Fala galera, aqui quem fala é o HexGamer, trazendo mais vídeos pra vocês, e hoje galera vamos estar trazendo aqui mais um vídeo de Among Us, foi de um tempão, mano, eita, foi de um tempão sem trazer o vídeo de Among Us, voltamos aqui e a gente tá jogando no T-Skeld porque eu, porque eu desinstalei e instalei de novo o Brawl Stars, o Brawl Stars não, o Among Us, eita mano, agora a gasolina tá mais rápida, isso é muito bom, ainda mais eu acho que faz mais sentido, né Opa, tem não, mas eu tô achando que o rosa é um impostor, mano, a tar é um impostor, opa acho que não é o ciano, acho que não é o ciano acho que não é o ciano, mano o ciano tava em cima do corpo o ciano tava em cima do corpo mas não sei se é ele não sei se é ele as vezes o cara matou e saiu correndo as vezes o cara matou e saiu correndo meu ping tá ruim meu ping tá ruim hum, não sei não, ele já tava lá, mano, ele já tava lá, que eu me lembro, ele já tava lá, não tava, gente? eu não viajando comigo eu não viajando comigo hum ok bom que a gente tem a gente tem meteórico pra caso qualquer coisa aconteça mas alguma coisa inocente e tal tá ok Vamos ver, só faltam mais umas tisinhas e ele vai acabar. Hum... Estou desconfiando muito de Rosa. Sabia que era o Rosa, mano, e eu estava desconfiando do Azul. Fiquei desconfiando do Azul assim que no celular fingi fazer sabotagem, sendo que nem estava com sabotagem. É, que são os turbulências. O Jason não vai ser um assassino dessa vez. E a galera já está desconectada. Estão sendo desconectados duas pessoas, meu? O que é isso? Estou sendo desconectado ou a galera está saindo, né? Hum... Estou com o pressentimento que eu vi o Laranho saindo da outra do Lossão. O que fizeram ali? Ah, opa. O, 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 o... E aí, arte? Errado. Errado. Meu Deus! E aí, que barulho irritante, meu. Ok. Boa. Vamos ver aqui as câmeras, né, agora. Eu tô com medo de mandar alguém ali me matar, né. Opa. Quem e onde? Por quê? Por que o azul? Hum, ok. Se não for, já sabe, né. Se não for, já sabe, né. Acho que não vai dar tempo da gente apertar o botão. Espera aí. Ok, mas bora pro próximo partido. Estamos tripulantes de novo, mano. Estamos tripulantes de novo. Agora ele já fez os testes do chumão rápido, mano. Deixa eu ver como tem o vídeo. Ok, op, peraí. Onde que você vem, meu amigo? O que o amarelo parou do nada ali, hein? Tem que suspeitar de cada passozinho de alguém, mano. Um passo que a pessoa dá, você tem que apertar. Eu tava quase... Eu tava quase terminando o upload. Eu tava quase terminando o upload. É bem o amarelo. É bem o amarelo. Ele na realidade que não tinha ninguém. O branco saiu. O branco saiu. Vamos ver, né, se era o branco mesmo ou se era a net da rosa. Coca-Cola. Mano, quem ainda sabe quando o cara comete a burrice, mano? Quando ele... É, não é o branco. Sabe quando o cara entra na tribulação bem nessa frente, mano? E o cara simplesmente só fala... Nossa, mano. O que que eu fiz? Na verdade, ele tipo que fala isso quando... Quando ele não tem... Quando a... O que ele ainda não carregou, né, mano? Daí ele fala... Nossa, mano. O que que eu fiz? Minha vida. Fica tipo desse jeito. Tá, eu vou fazer ali, ok. Vou ver lá fazer minhas tarefas. E aí, vem. E aí, vem. Aí, querendo botucho, calma, calma. Vamos pra esse sentimento bem leve que seja o marrom. Tem shield? Tá bom. O verde escuro não é. O verde escuro não é. Vou parar de seguir pra... Não suspeitar de mim, né? Porque eu não sou. Não sou. Mas suspeitar de mim, eu não posso. Ai, que susto. Quem? O verde escuro é inocente. O verde escuro é inocente. Gente. Não é ele, é inocente. Não é ele, é ninho. Vou te mostrar o verde escuro. O que? Hein? Nossa, o marrom? Entendi. Eu vou andar com eles, só pra não ter problema, né? Vai que, sei lá, o verde escuro mata o verde escuro, mano. Pode acontecer, né? Terminar ali de fazer minha testa, né? Que eu não fiz ainda. Não sei porque eu não fiz. Nossa, na verdade, eu poderia ter gravado. Eu poderia ter gravado. Poderia ter gravado pra mostrar a minha sensação, né, mano? Não sei se... Ok. Feito. Tá, o marrom tá fazendo ali. Tá, ninguém morreu. Feito que alguém ia morrer. E apertou o botão. Quem? Consequentemente que ele vai acusar eu, mano. Não sei por quê. Quem, amigo? Suspeita do marrom e preto. Por quê? 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 Vamos arriscar? Não! Ô, motoqueiro. Não, não arrisca não, gente. Acredite, é o verde. Acredita em mim. Eu vi ele mostrando o amarelo. Ó o verde. Ó o verde. Ó o verde. Marrom mentiu. Marrom mentiu. Marrom mentiu, hein? Falou que tinha visto ele matar. Tô com o sentimento que a gente errou. Ah, ele deve ser o preto e o laranja. Deve ser o preto e o laranja. Não dá pra entender esse mal, mano. Droga, deve ser o preto e o laranja. Eita, mano. Eu vou seguir o verde escuro pra não ter problema, né? Eita, caramba. Esgotando. Faz aí, hein? Quando eu olhar pra ver o de cima. Não sei não, mas tô desconfiando do laranja. Não sei não, mas tô desconfiando do laranja. Mano, eu desconfio muito desse laranja. Mano, acho que só falta um pra terminar os testes. Desconfio muito do laranja. Confiando do laranja. Tô desconfiando do laranja. Tô desconfiando do laranja. É, é verdade. Ele não olhou as câmeras. Bom, não sou eu nem o verde escuro, né? Ele esperou o vermelho sair. Pô, eu vou ter uma laranja. Vamos matar. Sei lá, mas eu tô desconfiando do laranja. Mas, bom, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe de curtir. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações pra receber mais vídeos. Falou! Tchau, tchau! Obrigado.